Doce 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 Sentindo-me 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 Vestem 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 Sobrinho 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 Bastante 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 Lento 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 Dar 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 Juntos 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 Preto 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 Utônio 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 Doce Doce Sentindo-me Sentindo-me Vestem Vestem Sobrinho Sobrinho Bastante Bastante Lento Lento Dar Dar Juntos Juntos Preto Preto Utônio 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 Grande 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 Número Corte Cortar 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 Comprar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Costeleta 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 Almoço 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 Caro 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 Elefante 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 Escova 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 Cozinhar Cozinhar Grande 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 Cortar Cortar Comprar Comprar Eu vou Eu vou Eu vou Costeleta 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 Almoço 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 Caro 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 Elefante 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 Escova Escova Cofinho 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 Pequeno 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 Joquita 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 Perdo 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 Caminhar 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 Desenhar 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 Polgar 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 Novamente 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 Clima 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 Chegás 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 Colfinho Colfinho Pequeno Pequeno Joqueta Joqueta Perto Perto Caminhar Caminhar Desenhar Desenhar Polgar 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 Novamente Novamente Clima Clima Chegás 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 Sonho 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 Ural URAL URA Tampa URA Oralha Virifica 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 Lindo 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 Dormir 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 Grosso 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 Trabalho 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 Flor 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 Saia 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 Interruptor Interruptor Sonho Sonho Oralha Oralha Verifica 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 Grosso. Trabalho. Trabalho. Flor. Flor. Saia. Saia. Interruptor. Interruptor. Sujo. 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 Avô. 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 Mão. 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 Experimentar. 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 Cedo. 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 Toque. 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 Urso. 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 Dedo. 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 Amor. 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 Barato. 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 Sujo. Sujo. Avô. Avô. Mão. Mão. Experimentar. Experimentar. Cedo. Cedo. Toque. Toque. Urso. Urso. Dedo. Dedo. Amor. Amor. Barato. Barato. Pai. 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 Lápis. 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 Castanho. 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 Boca. 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 Ótimo. 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 Joalho. 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 Visita. 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 Lição. 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 Chão. 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 Voa. 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 Pai. Pai. Lápis. Lápis. Castanho. Castanho. Boca. Boca. Ótimo. Ótimo. Joalho. 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 Visita. Visita. Lição. Lição. Chão. 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 Voa. Voa. Difícil. 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 Depois de. Depois de. Depois de. Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula Família 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 Fraco 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 Salgado 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 Rompas 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Frio 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 Viver Difícil 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 Depois D Depois D D Sala de aula Sala de aula Sala de aula Família 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 Fraco Fraco Salgado 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 Rompas 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 Frio Viver Viver Tio 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 Exposição 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 Camisa 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 Vacho 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 Amarbo 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 Transportar 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 Mosca Vaja Bumbeiro Açúcar 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 Tio Tio Exposição Exposição Camisa Camisa Baixo Amarbo Amarbo Transportar Transportar Mosca Mosca Veja Bombeiro 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 Açúcar Açúcar Pivro 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 Alto Preencher 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 Los Potes 너무 Compre Comida Comida Por 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 Mau 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 Conjunto 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 Leite 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 Vai 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 Pergar 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 Alto. Alto. Preencher. Preencher. Comida. Comida. Por. 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 Mau. Mau. Conjunto. Conjunto. Leite. Leite. Vai. Vai. Pergar. Pergar. Com fome. Com fome. Com fome. Com fome. Cinzento. 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 Pausa. 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 Ferver. 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 Bravo. 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 Forte. 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 Olho. Olho 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 Triste 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 Leva 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 Obrigado 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 Com fome Com fome Cinzento Cinzento Pausa Pausa Ferver Ferver Bravo Bravo Forte Forte Olho 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 Triste Triste Leva Leva Obrigado 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 Gostar 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 Mover 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 Através 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 Chapeu 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 Perna 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 Frumiga 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 Quer 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 Jovem 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 Aprender 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 Dirigir 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 Gostar Gostar Mover Mover Através Através Chapéu Chapéu Perna Perna Formiga Formiga Quer Quer Jovem Aprender 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 Cantar Cantar Agora 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 Velozes 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 Que chão? É voo. É voo. Porco. 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 Sozinho. 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 Estômago. 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 Cantar. Agora. Agora. Vamos. Velozes. Velozes. Cachorro Cachorro Avô Avô Porco Porco Cola Cola Sozinho Sozinho Estômago Estômago Dizer Dizer Seguro 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 Pergunte 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 Pintura 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 P Inicio 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 Feio Relógio 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 Contagem 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 Peito 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 Ventoso 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 Seguro Seguro Pergunt Pergunt Pintura Pintura Pé Pé Início Início Feio Feio Relógio Relógio Contagem 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 Peito Peito Ventoso 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 Choro 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 Muito. Medicum. 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 Feliz. 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 Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Atrás. 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 Frango. 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 Azul. 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 Usar. 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 Certo. 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 Choro. Choro. Muito. Muito. Médico. Médico. Feliz. Feliz. Ficar de pé. Ficar de pé. Atrás. Atrás. Frango. Frango. Azul. Azul. Usar. Usar. Certo Certo Tia 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 Leão Tia 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 Coelho 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 A A A A Vaca 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Mudança 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 Convite 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 Ódio 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 Cega 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 Tia Tia Leão Leão Coelho Coelho Á Á Vaca Vaca Pedir Empostado Pedir Empostado Mudança Mudança Convite Convite Ódio 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 Segue 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 Mesa 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 Finum 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 Pescoço 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 Doces 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 Giz 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 Onze 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 Kälse 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 Rir Rir Mesa Mesa Fino Fino Pescoço Bebida Bebida Doces Doces Giz Giz Ond Ond Calça Calça Puxar Puxar Rir Vegetal 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 Dança 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 Doente 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 Chuteiras 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 Cozinha 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 A Régua A Régua A Régua A Régua Gileia 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 Vermelho 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 Terminar 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 Bode 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 Vegetal Vegetal Dança Dança Doente Doente Chuteiras Cozinha Cozinha Arrégua Arrégua Geleia Geleia Vermelho Vermelho Terminar Terminar Bode Bode Escrever 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 Compreendo 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 EMBOS CADEIRA CADEIRA FALAR 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 BONITA 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 DENTISTA 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 VER 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 BAIXA 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 PAD 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 ESCREVER COMPREENDO 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 AMBOS AMBOS CADEIRA 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 FALAR 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 BONITA 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 Dentista Dentista Ver Ver Baixa Baixa Par Gravata 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 Somente 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 Tênis 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 Váthes 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 Carne 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 Peis 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 Fácil Fácil Abrir 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 Quando Quando Cresceres 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 Somente Somente Tênis Tênis Vados Vados Carne Carne Peixe Peixe Fácil Fácil Abrir Abrir Quando Quando Crescer Crescer Sorriso 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 Cor 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 Sentar 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 Nunca 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 Placa 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 Responda 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 Sempre 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 Desculpa 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 Esperar 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 Amarelo 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 Sorriso Sorriso Cor Color Cor Cor Sentar 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 Nunca 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 Placa Placa Responda Responda Sempre Sempre Desculpa Desculpa Esperar Esperar Amarelo Amarelo Venha 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 Conhecer 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 Em 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 Seco 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 Socorro 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 Pimenta 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 Que loroso Quiluroso Pugaço 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 Morrer 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 Pega 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 Venha Venha Conhecer Conhecer Em Em Seco Seco Socorro 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 Pimenta Pimenta Quiluroso Quiluroso Pugaço 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 Morrer 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 Pega 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 Gritar 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 Mat 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 Punt 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 Ligasse Ligasse Jovem lá e bol Jovem lá e bol Jovem lá e bol Jovem lá e bol Para trás Para trás Para trás Faço 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 Talvez 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 Faz 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 Conhecer 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 Gritar Gritar Mate Mate Ponto Ponto Ligás Ligás Voleibol Para trás Para trás Faço Faço Talvez Talvez Faz Faz Conhecer Conhecer Comer 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 Vejo 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 Ponto 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 Mãe 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 Darf 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 Serpente 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 Gato 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 Mandares 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 Concedo 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 Golpe 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 Comer 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 Vejo Vejo Popto Popto Mãe Mãe Garfo Garfo Serpente 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 Gato Gato Mandar 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 Concedo 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 Golpe Golpe Auzient 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 Salt 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 de porco, carne de porco, carne de porco, com licença, com licença, com licença, com licença, bolsa, 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 cão, cão, cão. Presente. 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 Braço. Cotovelo. 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 Ausente. Ausente. Saltar. Saltar. Carne de porco. Carne de porco. Com licença. Com licença. Bolsa. Bolsa. Cão. Cão. Presente. 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 Nadar. Nadar. Brasso. 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 Cotovelo. Cotovelo. Sobrinha. 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 Ensinar. Ensinar 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 País 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 Rápido 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 Rósa 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 Futebol 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 Estude Estude Cheio 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 Lavar 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 Trabalhos 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 Sobrinha Sobrinha Ensinar Ensinar País 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 Rápido 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 Rocha 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 Futebol 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 Lavar. Trabalhos. Trabalhos. Senhorita. 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 Tesouras. 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 Bicicleta. 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 Velho. 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 Que ser amanhã. Que ser amanhã. Café da manhã. Café da manhã. Preocupação. 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 Aluna. 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 Fora. 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 Chantar. 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 Nublado. Nubrado. Nublado. Nublado. Senhorita. Senhorita. Tesouras Tesouras Bicicleta Bicicleta Velho Velho Café da manhã Café da manhã Preocupação Preocupação Aluna Aluna Fora Fora Jantar Nublado Nublado Contar Contar Anel 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 Reposa Repoza 說 Repousa. Precisar. 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 Ler. 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 Houve um. Houve um. Houve um. Houve um. Policial. 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 Apreciar. 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 Filho. 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 Pão. 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 Contar. 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 Anel. Anel. Repousa. Repousa. Precisar. 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 Ler. Ler. Houve um. Houve um. Policial Apreciar Filho Pão Sentir 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 Ter 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 De volta De volta De volta De volta Antes 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 Porta 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 Chique Fic 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 Volta 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 Caderno 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 Osso, 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 sentir, 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 ter, ter. De volta, de volta, antes, antes, porta, porta, fique. Volta, volta, caderno, caderno. Rato, rato, osso, osso, manter, manter, manter. Legal. 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 Esperança. 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 Água. 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 Verde. verde virar 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 Cavalo 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 Dente 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 Corpo 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 Manter Manter Legal Legal Esperança Esperança Água Água Verde 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 Virar Virar Encontrar Encontrar Cavalo 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 Dente Dente Corpo Corpo Pro Segunda Divino U sa shops Zip Olo Olo Longo Longo Nariz 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 Vender 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 Filha 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 Ombro 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 Descansar 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 Pato 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 Aguarde 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 Passar 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 Rã Rã Longo Longo Nariz Nariz Vender Vender Filha 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 Ombro Ombro Descansar Descansar Pato 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 Aguarde Aguarde Passar 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 Tocar 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 Riku 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 Amiga 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 Batata 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 Pensar 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 Cucar 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 Para Fritar 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 Cucar 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 Faca Faca Tocar Rico Amiga Batata Batata Pensar Pensar Colocar Colocar Enfermeira Enfermeira Fritar Fritar Começar Começar Faca Faca Empurrar 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 Quente 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 Conversa 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 Arroz 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 Escolher 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 Elogio 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 Molhado 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 Corre 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 Professor 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 Enviar 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 Empurrar Empurrar Quente Quente Conversa Conversa Arroz Arroz Escolher Escolher Elogio Elogio Molhado Molhado Corre 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 Professor Professor Enviar Enviar Est Enviar Encour Inviar Enviar 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 Obrigado.